Olá pessoal, tudo bem? Hoje tem mais uma receitinha pra você, então fica ligadinho e vem comigo. E aí gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho mais uma receitinha maravilhosa pra vocês. E o meu marido hoje também vai ajudar na receitinha, tá pessoal? Vocês lembram daquele vídeo que eu fiz falando sobre como tirar o odor de carne de carneiro e carne de cabrito? Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo pra você assistir e aí você vai entender esse vídeo aqui, tá? Naquele dia eu expliquei pra vocês como tirar o odor da carne de cabrito, né? Ou de carneiro. Hoje nós vamos assar esse cabrito que tá, gente, uma delícia. Assiste aí! Bem, gente, hoje a gente vai fazer aqui a nossa carne de carneiro ou de cabrito, né? Eu tenho outro vídeo que eu vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês, onde eu mostro como tirar o odor, né? O mau cheiro dessa carne, da carne carneiro ou carne de cabrito. E a gente tem aqui a carne que já tá descansando, tá? Há 48 horas, como eu expliquei lá no outro vídeo. E os ingredientes que a gente vai usar é muito simples. É pancheta, que seria bacon, azeite de oliva, uma forma e cebola. Cebola picadinha. A minha tá assim porque tá congelada, mas aí depois a gente vai deixar ela desdourar, tá? Então vamos começar. Então o que que a gente vai fazer? A gente vai aqui acender o fogo, tá? Pra iniciar o processo. Aí o maridinho vai colocar o azeite de oliva, a pancheta, o bacon. A gente aqui já compra assim, gente, em cubinhos, tá? Mas você pode comprar aí e cortar. É mais ou menos, gente, metade de um copo de azeite. Olha o que tá dizendo aqui. E agora a gente vai deixar dourar, tá? Então, gente, amou falar oi pro pessoal? Tchau, Tati. Tá dizendo oi, gente. Então, eu tinha deixado aqui, gente, de molho aqui, umas 48 horas. E agora a gente vai tirar a carne daqui pra colocar aqui, tá? Vamos lá. Não precisa lavar porque eu já tinha lavado, tá, pessoal? É só realmente tirar a carne pra deixar ela dourar. Baixem o fogo, tá? Por final. Mais rápido, amor. Senão não vai dar tempo. Então, gente, aqui tem a outra, tá? Porque era doce, porque ficou muito... Era muita carne. São 3 quilos, tá, gente? De carne de... De carneiro, de cabrito. Que a gente tá fazendo aqui. É... Vai ficar assado, tá? E no final de tudo, Você não vai sentir gosto, Aquele cheiro de carne, de carneiro forte que tem. Você não vai mais sentir, tá? É... Fica deliciosa essa carne. Todos os anos na Páscoa a gente faz. Hoje aqui é domingo de Páscoa. Eu sei que quando vocês forem assistir esse vídeo, Já vai ter passado a Páscoa pra vocês. Mas mesmo assim, boa Páscoa. Que significa, né? A Páscoa. Ou a ressurreição de Cristo. A morte e a ressurreição de Cristo, né, pessoal? Que foi através da morte e a ressurreição de Jesus Que nós temos toda a liberdade, né? De chegar até Deus. Porque Ele nos amou. Então, gente, agora já tá começando a... A adorar, tá? A carne. E aí, a gente... Ele vai começar a virar. Pra poder pegar... Esse processo aqui, gente, é só mesmo... Não é pra que você vai assar a carne aqui em cima, tá? Você vai assar a carne no forno. Só que primeiro você tem que deixar ela pegar um gostinho, né? Aí você deixa ela dourar um pedacinho, tá? Essa receita, gente, é... Geralmente quem faz aqui em casa sou eu, tá? E eu aprendi quando eu trabalhei em um hotel fazenda. E lá a gente fazia muito essa receita aqui na Itália. E é uma receita muito boa que tira realmente o cheiro, né? Da carne e fica deliciosa. É, a gente não vai colocar vinho agora, tá, pessoal? Porque a carne tava no vinho. Tava dormindo já no vinho. Então, não tem mais nenhuma necessidade. Porque o vinho já tá dentro, né? Ela já acumulou bastante vinho porque ficou 48 horas, gente. Vou deixar aqui pra vocês verem como é que tá. Tá? Tá bastante... O cheiro é bastante bom, gente. É agradável. E aí você vai deixar ela dourar assim, mais ou menos uns 6 minutinhos. E depois você vai colocar o seu forno, ó, a 200 graus. Ele acabou de dizer pra mim que ele já tá bom, né? 200 graus. E você vai colocar no forno. Tampar a sua telha. Se você não tem uma tampa que dê certo na sua forma, você pode colocar o papel alumínio. O importante é tampar durante o momento. Se não tem a tampa, tá? Então a gente vai colocar o papel alumínio. Vocês verem que tá super quente. Tirei agora. Então a gente vai colocar no forno, tá? Que já tá pré-aquecido. E você vai deixar... Um pouquinho escuro, gente. Porque o meu forno não tem luz. A gente vai deixar ali por uma hora mais ou menos, tá? Tampado. E aí a gente volta pra ver como é que vai ficar. Gente, agora a gente vai tirar, tá? Essa... Bem mais pra frente, gente. Essa parte aqui. Então a gente vai tirar. E aí a gente vai dar só uma mexidinha, tá? Eu vou tirar pra girar ele. Ele tá com bastante caldo, né? Pra ele secar mais rápido. Geralmente, eu tiro um pouco desse caldinho. Porque se faz muito caldo, é pra secar... É... É mais difícil. Porque a gente vai ter que deixar aqui ainda, gente. Por mais 40 minutos. Sem tampa, tá? Aí você vai... Se você tem aquele botãozinho do seu fogão do grill, você coloca. Se não, você deixa no forno normal mesmo. Por mais 40 minutos. Que ele seca essa água aqui, tá? E ele fica bem douradinho. No final, eu vou mostrar pra vocês. Bem, gente. Eu abri aqui agora, ó. Tá vendo como ele fica bem douradinho? Aí você vai... Ó, já tá bem, ó. Se desmancha, gente, a carne. Fica maravilhosa. Eu agora vou... Eu vou virar elas todas, tá? Pra pegar uma corzinha também do outro lado, hein, gente? Ó, eu virei todinha. Agora eu vou deixar assar mais um pouquinho. Mais uns 15 minutinhos. E lembrando, gente, que o sal eu coloquei... Agora, depois que eu virei, tá? Coloquei um pouquinho de sal grosso. Mas você pode colocar quando você tá no início. É porque eu esqueci do sal, gente, tá? Então, vamos lá. Fechará pra melhorar. Isso. Então, vamos lá. Tô segurando aqui a câmera, gente. Ai. Cuidado. Vamos queimar. Ó, gente. Como é que ela tá ficando. Tá? Ela já tá bem assadinha. Como eu falei pra vocês, eu não tirei o caldinho. Porque o filho do Marcelo gosta, né? Com caldinho. Então, deixei. Mas, geralmente, eu tiro. Né? Se você não quiser, você pode tirar. Mas ela já tá bem, ó. Vermelhinha. E sabor. Então, gente. Agora eu terminei realmente. E tá assim, ó. O nosso... A nossa carne de carneiro, cabrito. Uma delícia. E aí, vocês aguardem que eu tenho um recadinho pra vocês. Então, gente. Vocês gostaram? Pessoal, olha. É deliciosa essa receita, tá? Como eu falei no vídeo, a gente sempre faz na Páscoa aqui em casa. É cabrito assado no forno. E realmente, você come e não sente o odor, tá? Então, é isso aí. Eu quero agradecer demais, mais uma vez, a todas as minhas amigas que estão participando do aniversário do canal. E avisar que amanhã o vídeo é no canal de duas amigas maravilhosas. Quem é? Quem é? Quem é? A nossa amiga Val Calandrini, do Diário da Val, preparou um vídeo para nós também. E a nossa amiga Maura Ferreira, do canal Beleza Madura. Então, corre aqui embaixo, tá? Que tem o link de todas as duas. Vai lá no canal delas que amanhã o vídeo é no canal das meninas, tá? Então, é isso aí. Gostou desse vídeo? Dá um joinha. Compartilha com seus amigos. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Vai aqui em cima, onde tem escrito. Visite o blog. Entra lá. E também curte e segue, tá, meus amores? Um beijo para todos vocês. Obrigada. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.